E aí, pessoal, tudo bem? Um dos pontos turísticos mais visitados na cidade, sem sombra de dúvidas, é o Cerro San Cristóvão. Uma colina ao norte de Santiago, no Chile, e é esse local que mostraremos hoje pra você. O Cerro San Cristóvão começou a ser utilizado lá como um observatório, já que ele é o segundo pico mais alto da cidade. Pra subir por lá, você pode ir de bicicleta, como esse tanto de gente fez, ou então pegar o caminho mais fácil e subir de funicular, como nós fizemos, né? A fila, vou te dizer que ela é assim longa, viu? Dependendo do dia e horário que você for, a fila pode ser muito demorada. No nosso caso, ela estava até grande, mas relativamente rápida. Logo na entrada tem um caixa, que cobra o valor pra utilizar o funicular. Ah, os cachorrinhos também sobem no funicular, viu? Na compra do seu passe, você pode escolher parar no zoológico também. E essa é uma ótima pedida pra quem curte o zoológico. No nosso caso, nós decidimos ir direto. Fomos lá pro topo pra ver a cidade de cima. O percurso é rápido e você tem uma vista bem linda na subida. Mas a melhor mesmo é, sem sombra de dúvidas, no Terraça Bela Vista. E é ali onde você aproveita pra dar aquela relaxada e olhar a cidade do alto. Ah, tem lojinha também, viu? E aproveitamos até pra tomar e comer uma bebida típica do local. Bom, agora a gente vai experimentar uma bebida que é super tradicional aqui, que é o mote com oecilio. O mote eu acho que é grão de trigo e o oecilio é uma fruta. Tem um pedaço que definitivamente é pêssego, parece pêssego em conserva mesmo. Pêssego em lata, sabe? Quando come tudo junto é gostoso, é interessante. É uma sobremesa bem tradicional aqui do Chile. Agora já revigorados com a bebida, vamos até o seu topo. Onde tem um santuário dedicado à Imaculada Conceição. Vamos lá, vamos lá. Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Tem um santuário dedicado à Imaculada Conceição. Com uma estátua de 22 metros da Santíssima Virgem Maria. Ah, quando você entrar na igreja, preste bastante atenção com o seu celular e de itens pessoais, tá? Quando nós estávamos voltando lá para o funicular, tinha uma senhora nessa parte, bem desesperada, porque pegaram o celular dela. Depois disso tudo, depois disso é só aproveitar a descida e torcer para ficar bem no vagão da frente e ver tudo de primeira mão. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Falamos só um dos itens aqui da cidade, mas ainda vou te mostrar muitos outros lugares aqui em Santiago do Chile para você curtir, combinado? Então já se inscreve no canal e não esqueça de curtir esse vídeo, viu? Um beijão, tchau! Bom, subida agradável. Lá de cima a gente consegue ver a cidade bem legal, tem uma vista panorâmica. O ar aqui às vezes fica meio sujo, por causa que como ele é rodeado por montanhas, às vezes a poluição não consegue se dissipar, mas de qualquer forma é um passeio interessante. De lá você tem a vista de como Santiago foi construída num vale entre as montanhas. Tchau, tchau!